Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história A Formiga Vaidosa Bem no interior da floresta, vivia um exército de formigas muito trabalhadoras. Entre elas, havia uma formiga que não gostava muito de trabalhar. Ela apenas ficava se enfeitando e era muito orgulhosa para trabalhar. Ela era uma formiga vistosa. Todos a elogiavam por sua aparência. Ela também conhecia vários truques para impressionar os outros. Apenas nunca ficava impressionada com ninguém, somente consigo mesma. Certa vez, enquanto procurava comida, ela foi para o galho de uma árvore e encontrou um objeto estranho rastejando nele. Era uma lagarta. A formiga fez um comentário de como ela parecia engraçada. A lagarta não retrucou. A formiga tentou atravessar o caminho e a cutucou com suas antenas. A lagarta continuou rastejando. A formiga ficou cansada de tentar impressioná-la e, por isso, foi cuidar de sua vida. Alguns dias mais tarde, ela retornou ao mesmo lugar. Viu a lagarta e comentou o quanto ela tinha ficado feia. Ela continuou a fazer graça da lagarta e falou muito de si. Mas, alguns dias se passaram. A formiga voltou à árvore e procurou bastante pela lagarta no galho. Mas, então, viu uma coisa estranha e redonda pendurada. A formiga continuava dizendo olá para ela, mas não havia resposta. Certo dia, enquanto caminhava, viu algo voando perto dela. A formiga ficou surpresa ao ver uma deslumbrante borboleta ao seu redor. Ela não conseguia reconhecê-la. A borboleta disse para a formiga que ela tinha saído do mesmo casulo do qual ela estava caçoando. A formiga ficou muito envergonhada de sua vaidade. A borboleta pediu à formiga para não caçoar da aparência das outras pessoas e não ser tão arrogante. A formiga concordou em ser humilde. Logo, se tornou uma formiga muito popular, que era amada por todos. Moral da história, temos mais amigos quando somos menos vaidosos. Fim. Espero que tenham gostado, pessoal. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.